Como é que funciona esse negócio, esse bolinho de frigideira? Só pra mim entender. Foi um ovo, aí você põe mais outro ovo. Dois ovos. Dois ovos, certo. É tudo com coisa boa que não faz mal pra saúde? A diabetes. A diabetes, ah tá. E você come à noite? Eu come um pedacinho à noite e outro pedaço amanhã cedo no café. Ah, um pedaço à noite e um pedaço amanhã cedo no café. É, porque é muito grande. Ah, é muito grande, entendi. E aí você faz o que? Você bate esses ovos aí, ele não faz mal pra diabetes. Ele não atrapalha na diabetes. Certo. Tem que pegar aí, e você vai fazer ele na frigideira? Hã? É. É, mãe. Cadê a frigideira que fui pegar pra você e eu não achei? É, mãe, eu tava na última parte. Achei, agora achei. Aí você põe o que agora? Um pouquinho de sal, vó? Nossa, você põe muito sal, não faz mal não? Não. Olha. Ela pôs uma pitadinha de sal aqui, meio sargada, viu? Pra dar uma... Aí você põe zero cal. O que você vai pôr aí? Eu vou pôr... Vai, não vou falar nada, senão eu vou atrapalhar o seu raciocínio lógico. A aveia. Isso mesmo. Hum. Aveia. Aveia e mais o quê? O que que é isso? Farinha de coco? Farinha de coco. Ah, livre de gul, glúten. Da quinino, ó. Farinha de coco. E aveia, ó. Aveia. Em flocos finos, tá? Da Quaker. Ô, Quaker. Sempre presente nas melhores famílias. Ah lá, ó que legal. Uma colher. Ixi, uma colher é uma miserinha. Dá uma colher cheia, se pegar bem, é uma colher cheia dessa de sopa grande, tá vendo? Hum, queria saber qual que é o gosto disso. Vem. Foi. Ah, mas tá aberto, ó. Tá encaixado. Farinha de coco agora, ó. Farinha de coco. Quem come fica louco. Quem come fica louco. Olha lá o tanto lá, pessoal. Não vai pôr muito disso. Ela não põe muito, não. Não dá uma colherzona cheia, não, tá? Mas é bom. É bom, vó? É bom. Tá bom, então. Farinha de coco é bom. Deixa eu tirar daqui, então, pra gente atrapalhar, ó. Certo, tirei dali, ó. Pó royal, vó? Mas pó royal não é natural. O que que é isso aí? É gergelim. Nossa, é um cheiro forte, né? Não é cheiro forte, gergelim? Não sabia. Eu torrei. Ah, tá com cheiro mesmo de torresmo. Eu torrei, não. Tá com cheiro de amendoim. Tá com cheiro de amendoim, é isso mesmo. Torrei e bate no liquidificador. Ah, você pegou o gergelim, torrou e pôs no liquidificador. Não. É, ele bateu. E bateu no liquidificador. Olha lá, pessoal. Um pouquinho só de fermento. Pó royal. Pó royal. Isso daqui, pessoal, então é gergelim torrado e batido no liquidificador. Certo? Mas o que que eu tenho que ficar falando isso que lá no coisa tem isso aqui? Tudo quanto é mulher que dá receita, elas dão receita disso. Mas você é a mulher que o povo gosta. Entendeu? Você é a mulher brasileira que o povo gosta. Você é a brasileira que todos querem. Ó, fala aí. O que foi? Vai jantar aí. Não vou, já jantei. Tá bom. Não quero comer, não. Obrigado, tá? Tadinha. O que que ela vai fazer? Ela falou que é pra você comer antes de dormir. Ela sabe que eu não como isso. Ela falou que é pra sua diabetes antes de dormir. Tá muito bem. Você não vai comer? Eu quero lambir até as tripas. Ai, meu Deus. Esses dois têm uma relação... Você sabe que macaca é 17? Não. É. Macaca é 17? E 18 é porco. E 18 é porco. Ei, velhinha. Parece do nada nas nossas gravações. Voltando aqui com a vovó, então. Aí, pessoal, ela deu uma mexidinha aqui, viu? Não foi aquela coisa, não. Só deu uma ajeitada aqui no negócio, ó. Que ela já tinha batido os ovos já e virou essa meleca aqui. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que negócio estranho. Ô, vovó, você não vai pôr óleo aqui? Vai pôr no fogo assim, ó? Eu vou pôr um pouquinho de azeite. Ah, de azeite. Que é pra não grudar. É. Ah, entendi. Então mostra pro pessoal aí, ó. Ó, ela já pôs no fogo. Faz 25 minutos que a frigideira tá no fogo. Olha lá, velhinho. Você exagerado, hein? Olha lá, o óleo já começa a ter derreter, já. Nossa, vó, esse é o pouquinho? É. Rapaz, azeite quente vira óleo, vó. Não mudou nada. Ai, eu tô seca as suas gravações aí. Cacete. Foi mal, vó, desculpa. Não foi por mal, não. Não machucada, não. Não? Ela não bateu no chão. Ah, não? Só as costas que bateu. Só as costas. É, agora você vai me limpar e é o chão. Nossa, gente. Ixi, caramba. Ixi, assim, ó. Você fez cagada. Fora que eu amassei ela aqui, ó. Ah, não foi mal. Você fez cagada. Nossa, vó, desculpa. É, é. Tô falando, deixa eu fazer cagada aqui. Pô, desculpa, vó. Não foi por mal, tá? Não. É, se fosse editado esse vídeo, essa parte não ia sair no vídeo, né? A TV corta essas coisas. Aí acontece também lá na Maria Braga. Você acha que nunca caiu uma panela no chão? Não. Mas eles cortam, né? Porque aqui a gente mostra a realidade do brasileiro. Ainda mais do neto cagado. Tope. Tá bom. Você me perdoa, né? Nossa, sujei tudo o chão da vó de óleo, rapaz. Pode achar que eu já vou passar um pano. E o que você vai virar aí? Carna, né? Você não vai usar a colher? Não. Carna, né? Nossa, gente. Ô, deixa eu já ir fazendo um negócio aqui pra mim não belecar mais ainda. Cuidado. Passa só no cantinho aqui, depois eu limpo o resto. Nossa. Ó, pessoal, como é que tá ficando bonito. Nossa, tô com umas dores na perna. Comecei a fazer academia, gente. Rapaz do céu. O pessoal começou a patrocinar aí, eu falo assim, ó. Só pôr o detergente aqui e passar um pano. Nossa, vó, tudo isso? Pensei que era só passar um papel com água, já ia tirar. Olha lá, pessoal, que meleca que é essa. Nossa, parece um omelete, ué. Parece um omelete, não entendi nada. Ô, vó, já vou passar um pano então, com detergente, né? Eu não entendi, mas eu entendi. Ô, vó, então você faz isso toda noite pra comer? Não, é... Fazia dias que eu não fazia porque eu não tinha gergelim, agora eu não... Ah, comprou o gergelim, você faz. Gabriel trouxe o gergelim pra mim. E o que que a gente pode pôr mais aí, vó? Pode pôr? Pra melhorar isso aí, pra ficar mais saboroso. Porque não deve ter gosto de nada, né? Ah, é, sim. Você que tem, você que não tem gosto de nada. É gostoso esse negócio aí? Ah, não tá ruim, não, viu? Você tem que passar manteiga ou requeijão depois. Não, a gente pode pôr um pedaço de queijo. Que nem, vamos supor, se a pessoa vai comer inteiro. Você pode pôr um pedaço de queijo ou mussarela ou... Ah, já começou a virar bagunça. Mussarela? Tomate, alfão. Queijo? Ah, ó, só se for queijo fresco. Queijo branco. Ah, tá, queijo fresco, porque senão aí já não é mais natural. Se for pôr mussarela, presunto, vira uma pizza isso daí. Massa de pizza, então. Ah, que massa de pizza. Ô, vó, mas e aí? Não tá bom, não? Você vai deixar torraz aí? Deixa eu cozinhar. Cozinhar? Ele nem grudou muito na frigideira, né? Não. Que legal. Você tá olhando o seu chão, né? Ainda devem vomitar, ainda vou vomitar no chão. A cagada que eu fiz, né? Você tá olhando, né? Obrigado. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, vai, vamos comer pra não provar se é bom ou não. Vamos comer. Você não vai dar um pedacinho pra mim? Dô, dô. Mas eu vou falar a verdade. Se for ruim, eu vou falar a verdade. É ruim que dói. E se for bom, eu vou falar que é bom. E se não tiver gosto de nada, eu vou falar a verdade. Não, não tem gosto de nada esse trem aqui. Tem. Tem gosto de nada. Ah, isso daí é pra substituir o quê? O pão? É, o pão. Ah, então, isso daí entra no lugar do pão. É como se fosse um pão isso daí. É. Ah, então é o pão para diabéticos, no caso, então. Ele é limita. Sustenta, nutre e não dá diabetes. Faz mal. Olha só, gente. Dicas da vovó, hein? Faz mal para diabéticos. Então é isso, vó. Então é o pão do diabético isso daí. Lá no YouTube. Você aprendeu no YouTube isso? Tem bolo, tem pão, tem cozinha. Tudo pra fazer. Tá com um cheiro de omelete daí. Você aprendeu no YouTube isso daí, vó? Foi. É mesmo? No YouTube? É. Então depois que você comprou um celular e começou a ver YouTube, sua vida mudou. É. Pode deixar que eu vou passar o pano aí. Calma aí, meu. Tá, tem esse metáforo. Não, 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 não. O pedacinho que eu quero é um dedinho. Não, 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 metade disso. Se você não quiser, você dá para meter tudo. Não, dá aqui na boca, vai. A mordidinha. É quente, filho. Mordidinha. Se teimar a boca, fica a tua. Não é ruim. Não é ruim, não. Acho que o gergelim queimado, que dá o gosto, né? Gergelim... Queimado, não. Torrado. Como é que você torrou, o gergelim? Você pôs na frigideira e torrou? Ele torrou? Um cheiro de queimado? Não. Amarelo. Amarelo e no iogos. Bati no liquidificador. Entendi. Bom, então é isso. Você acredita que espirou? Tudo no meu pé. Ah, eu acredito. Só faço cagada. Olha aqui, vó. Olha aqui. Ah... Nossa. Desculpa, pessoal. Você engasguei por isso? Acho que engasguei. Aviso o pessoal aqui, então. O que é isso aí? É o pão do diabético, isso daí, né? Isso aí é uma coisa que a gente faz... Pra evitar a diabética. Pra evitar a diabetes, filho. Pra substituir o pão. E isso aí não sobe a diabetes. Ah, ele não tem açúcar, no caso. Não tem carboidrato. Não tem carboidrato também. É. Ah, entendi, vó. E a farinha de coco não tem carboidrato. Ah, entendi, vó. Então, muito bom. Um pão sem carboidrato. Pão da vovó sem carboidrato. É a nova receita lançada aí no Jujube. Agradece o pessoal aqui e fala, ó. Logo a vovó manda mais uma receita pra vocês. Obrigada. Obrigada aí. Vocês não reparem não, porque o meu neto é muito estabanado. Nossa. Ele me jogou a puxidinha no chão. Calma, vó. Espirrou óleo no meu pé. Nossa, vó. Não precisava entrar nesses detalhes. A gente já tinha cortado, tinha já cortado essa parte. Então tá bom, né? É isso aí. Fechou? Não fala a minha palavra não. Dá um beijo aqui agora, dá um beijo. Te amo, te amo. Dá um beijo, dá um beijo. Um beijo Brasil, um beijo. Um beijinho, um beijinho.